Yeah, Rádio com Fashion Walk Morrendo de frio, por favor, socorro Namorado antissocial, virado de costas pra mim e pra Maria Um beijo Vou botar no meu blog aqui depois Oi Maria Oi, acabei de chegar, tá frio pra caralho, oê Ui Todos morrendo Caralho Não tá tão frio agora Porque Porque parou de ventar Porque parou de ventar É, agora daqui a pouco a gente vai morrer de novo Vai